E aí, cambada! Beleza? Olha eu aqui, travessa. Então, passando aqui rapidinho, somente para deixar algumas observações. Primeiro que hoje saiu um artigo novo no blog. Eu pretendia trazer um artigo de volta à vida, que seria um artigo de recompilação do Kernel. Porém, eu resolvi escrever um outro artigo contando a história do porquê. E eu escrevi esse artigo de recompilação do Kernel. É uma história que... eu não sei se merece entrar para a vida de suporte. Ou para a revista Seleções, por isso que eu dei o nome de Flagrantes da Vida Real. Poderia ter se chamado Flagrantes da Área de TI, mas eu dei o nome de Flagrantes da Vida Real. Que é uma coluna da revista Seleções. Amanhã tem vídeo novo no canal. Seria o vídeo da série O Mundo Sem Linux, publicado pela Linux Foundation. Já é o quarto vídeo da série. Na quarta-feira tem um artigo sobre a recompilação do Kernel, que seria exatamente da história que eu contei hoje. Na quinta tem o vídeo da série Propagandas com Linux. E na sexta-feira talvez eu traga alguma coisa no blog. Eu vou me desafiar a trazer alguma coisa para vocês. Beleza? É só uma observação rapidinho. Então passem lá no blog para vocês lerem o artigo. Um abraço e... Falou!